Olá, meu nome é Perla de Tabaréu, sou de Muritiba, na Bahia, e fui eleita nas eleições passadas com 551 votos, terceira mais votada da cidade. Porém, após as eleições, tinha em mente de fazer um excelente mandato para a minha população. E aí começou as dúvidas e insegurança. Foi o que apareceu o curso online Estratégia Prática para o Seu Mandato de Sucesso, do meu amigo Paulinho Sestrem, que está me dando suporte, estratégia para o meu mandato. Gente, o interessante do curso é que, além de alguns projetos de lei e várias proposições, ele ensina a prática os projetos de postura da legislatura dele, enquanto vereador. Ou seja, é alguém que viveu o mandato na prática. Estou passando aqui por livre e explotânea vontade para dizer que valeu muito a pena eu fazer o curso online com suporte. Estar me ajudando demais em meu trabalho, que é servir minha cidade. Um forte abraço aos vereadores e vereadoras de todo o Brasil. E vamos juntos fortalecer o legislativo brasileiro que tanto precisa.